Olá, seja muito bem-vindo. História do Papa Sisto V, em honra e memória. Constantemente chamado o Papa de Ferro, Sisto era um esplêndido patrônio da construção e bolsas de estudo no espírito da renovação católica. Nascido, Felice Piedintino. Nasceu em 13 de dezembro do ano 1521 em Grotamare, nos Estados Papais, de Francesco Piedintino e Mariana da Frontina. Sua família era pobre. Felice adotou mais tarde Pereite como seu nome de família em 1551 e era conhecido como Cardinal Montalto. Por volta do ano 1552, ele foi notado pelo Cardeal Rodolfo Pio, protetor da Ordem Franciscana, Cardeal Guesliere, Papa Pio V e Cardeal Carafa, Papa Paulo IV. E desde então seu progresso foi garantido. Mas foi tão severo e conduziu os assuntos de maneira tão forte que se envolveu em brigas. O governo pediu sua revogação no ano 1560. Após um breve mandato com o procurador de sua ordem, ele foi anegliçado. A alegação espanhola liderada pelo Cardeal Hugo Boncompagno, Papa Gregório XIII, que foi enviado para investigar uma acusação de heresia contra Bartolomé Carranza, arcebispo de Tolémio. Ele voltou a Roma com a adesão de Pioquino, o tornou vigário apostólico de sua ordem e mais tarde Cardeal em 1570. A outra preocupação do Cardeal Montalto era com seus estudos, um dos frutos que era uma edição das obras de Ambrosa. Como Papa, ele supervisionou pessoalmente a impressão de uma edição aprimorada da Vulgata de Jerônimo, considerada uma tradução esplêndida da Bíblia para o latim. Embora não deixasse de seguir o curso das coisas, Felipe cuidadosamente evitou todas as ocasiões de ofensão. Essa descrição contribuiu pouco para sua eleição para o papado em 24 de abril de 1585 com o título de Sisto Pinto. A terrível condição em que o Papa Gregório XIII deixava os estados eclesiásticos exigia medidas rápidas e severas. Sisto procedeu com uma severidade quase feroz contra a ilegalidade predominante. Milhares de bandidos foram levados à justiça. Em pouco tempo, o país estava novamente quieto e seguro. O próprio Sisto começou a trabalhar para reparar as finanças, com a venda de escritórios, o estabelecimento de um novo monte e a cobrança de novos impostos. Ele acumulou um vasto excedente para suas emergências especificadas, como uma cruzada e ou defesa da santação. Sisto se orgulhava de seu tesouro, mas o método pelo qual ele havia sido comprado era financeiramente insalubro. Alguns dos impostos provaram ser venosos e a retirada de tanto dinheiro da circulação não poderia deixar de causar angústia. Imensas somas foram gastas em obras públicas. Na realização do planejamento abrangente que havia sido concretizado durante sua aposentadoria, trazendo água para as colinas sem água do aquiferente, alimentando 27 novas fontes, estabelecendo novas artérias em uma que ligava as grandes basílicas. Além de inúmeras estradas e pontes, ele adoçou o ar da cidade, financiando a recuperação dos pântanos de Pontinho. Consequentemente, a organização espacial, inscrições monumentais e restaurações em toda a cidade, e reforçaram o controle, a vigilância e autoridade que aludiam ao poder do Papa Sisto V. Houve um bom progresso. O sistema administrativo subsequente da Igreja Católica devia muito a Sisto. Ele limitou o colégio dos cardeais a 70. Ele dobrou o número de congregações e ampliou suas funções, atribuindo a elas o papel principal na transação dos negócios. Em maio do ano 1590, a Bíblia Vulgate foi emitida como uma nova versão. A edição foi precedida pela bula A Eterno Zinho, na qual o Papa declarou a autenticidade da nova Bíblia. A bula estipulava que deveria ser considerada edição autêntica e recomendada pelo Conselho de Trento, que deveria ser tomada como padrão de todas as futuras reimpressões e de todas as cópias deveriam ser corrigidas por ela. Sisto V. criou 33 cardeais em oito cursos históricos durante seu reinado, que incluíam seu sobrinho Alessandro Peretti de Montalto e seu futuro sucessor, Hipólito Adol Brandinho, que mais tarde se tornaria o Papa Marilhante VIII. Em suas relações políticas mais amplas, Sisto alimentou ambições fantásticas, como a aniquilação dos turcos, a conquista do Egito, o transporte do centro-sepilco para a Itália e a adesão de seu suprimento ao trono da França. Em 1588, o Papa emitiu uma bula papada e frainata sem restrições, que declarou que a penalidade canônica da ex-comunião seria cobrada por qualquer forma de contracepção e por abortos em qualquer estágio do desenvolvimento fetal. O raciocínio sobre o último seria que a alma no feto seria negada ao céu. Sisto V. faleceu em 27 de agosto de 1590 de febre da malária. O Papa ficou doente com febre em 24 de agosto e que se intensificou no dia seguinte. Seu pontificado viu grandes empreendimentos e grandes realizações. Ele dormiu pouco e trabalhou duro. Tendo herdado um tesouro falido, ele administrou seus fundos com competência e cuidado e deixou 5 milhões de coroas nos cofres da Santa Sé quando faleceu. As mudanças realizadas por Sisto no plano de ruas de Roma foram documentadas em um filme chamado Rom. E assim espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores. Muito obrigada por assistindo. Compartilhe nossos vídeos. Que Deus abençoe e até a próxima.